Música 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 Salve salve galera do canal ShadowCabookGames Agora eu tomo aqui com uma Com uma análise do jogo Linch and Cain 2 Digicão É um jogo do Xbox 360 Né galera mas Eu nunca havia jogado Ah Até o momento E to vendo aqui o game Como que é de primeira mão no Xbox One E Vamo Vamo ver Eu ouvi falar muito bem desse game na época 360 Opa Tô gostando Do gráfico, tem uma história pesada A mais a minha cara Do que é que ele grow up que eu envie de ir Aí Taa Música 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 Vou ver o que você está dizendo, Rich. Come back here! Grady, damn it! Shit! Não acredite! Vamos lá! Não se preocupe, pessoal. Há uma camada aqui. Eu já carreguei. Estranho o fato da... O fato da câmera ficar tremendo. Eu estou aqui jogando com... Um controle pirata, não é o original da Xbox. Ele não tem uma sensibilidade legal no... O analógico da mira. Né, galera? E... Estou estranhando muito o jogo de tiro com esse controle. Tipo, você coloca... Você dá um toque leve, né? Você movimenta levemente o analógico de mira e a mira nem se move. Aí você força um pouquinho mais e ela se move com tudo, entendeu? Ele não tem um meio termo ali legal. A sensibilidade da mira é muito ruim nesse controle eu estou sem pilha no meu original. Mas... Mas... Estou batendo até... E aí? 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 Sério. Sério. E aí? Cosa Deus. Ah, interessante. A gente localiza as armas. Bem legal, bem legal. Tartando para baixo. Tartando para baixo. Ele tem uma jogabilidade que parece que pesada esse game, mas eu gostei com certeza desse game que vale um investimento no Xbox Live para ter ele, porque ele tem um modo multiplayer também que você meio que assalta um banco, um negócio assim, achei bem interessante esse modo multiplayer dele. O que é isso? Eu pensei que ele disse que isso seria uma esposa, vamos lá, ele tem toda a cidade em trás do nosso lado, como eu disse, a mãe é uma esposa. Vou morrer. Enfim galera, eu vou tentar jogar esse jogo depois com o meu controle original, porque é muito ruim jogar com esse pirata qualquer jogo de tiro. Na realidade eu acho que são poucos jogos com controle pirata, esse controle pirata não iria interferir em muita coisa, talvez num futebol ou num jogo de futebol ou um WWE, talvez não... um esporte né, e se talvez não interferisse muito. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Enfim galera, esse jogo aqui eu acho que... acho que vale a pena viu. Você paga uma Xbox Live aí, ter acesso a esse game. Um game que eu gostei. É que eu gostei dele. E vamos continuar. Correr que nem um retardado e quero pegar aquele cara. Ximeno morreu. Agora eu já era. O cara prefere se matar do que ser pego. Enfim galera, eu gostei do game, vale a pena. Esse vale, Xbox Live. Acho que até uns 30 quanto eu acho que eu pagava nesse jogo. Quanto é o preço da Live né. Enfim. Enfim galera, até o próximo gameplay. Curta ou compartilha que eu pedi a doar alguma coisa aí. E você chuga o bola pro canal. Me adiciona no Xbox Live, no Facebook. E... Até mais galera. Tchau. Tchau. Tchau.